Boa noite galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, tô daquele jeito, no pique do Goiás Tô indo dar um rolê aqui agora, no fluxo das universitárias tá eu e o Renato E vamo que vamo, daquele jeito Quem me mentiu, quem ficou surdo, vai tá falando a verdade E só vamo, tio, vamo Quem tá chegando agora, se inscreve no canal, deixa aquele like Deixa o like, vamo dar like, mano, vai arrepiar o like aí, rapaziada Despede o vídeo fruto aqui Vamo, viaduto, tio Viaduto preferido Brau, cuzão Não esquece de tá acessando os outros vídeos aí do canal Tem vários outros vídeos aí, mano Que eu creio que muita gente já não viu Tem vídeo dos caras capotando o carro Numa treta Tem vídeo arrastando novinha nesse fluxo aí Que a gente tá indo agora Aí as menin doidas, pessoal Caralho Nossa senhora Tá muito barulhento o motoco, mano Vou passar de boa a primeira vez, não sei o jeito que vai tá, entendeu Sai meu címpano Sai meu címpano Saudades címpano Tá gravando a câmera, vai que não, né Vem Renato, só vem, tio Que hoje eu vou te mostrar a bagulha do Unça Oi Tá desligada Liga Tem bateria Acho que tem, tem E aí moleque, beleza Tá filmando Fala rapaziada O que vão As novinha Aqui é o planeta das novinha E aí moleque O carro tá até parado aqui no meio, tio Abandonar o carro no fluxo Nossa senhora E aí, beleza tio Beleza Só de boa Vamos ver aquele vídeo do feijão, não, né Ué Vamos ver o vídeo do feijão Aqui, ó Aqui, ó E aí moleque, beleza Cheguei, caralho Chegamos, chegamos É mulher pra tu Uuuuh Velãozinho doida Oi, mano Tá vendo que tá estralando ou não Oi Paralisou Beleza, moleque Tá filmando, tio Ô, caralho Viado não, mo Beleza, irmão Só de boa Valeu, mano Tamo junto Manda salve Manda salve pra onde? Vai carreta furacão, tio Vai carreta furacão Hahahaha Assim Tamo junto Oi, tiro, tiro, tiro Vai, mãe Ô, sonho Tira, sua navia Que bom Ficou top, moleque Cheguei lá, falou, tio É nóis Vai lá, tchau Tamo junto E aí, tio Beleza Como é que você tá? Ah, eu tô de boa E você? Tá No pique do Goiás Ah, isso aí, mano Vira moça Vamos ver o que a gente encontra aí pra frente no bagulho Vamos ver as novinhas tudo louca Eita, porra, o bagulho aqui tá estralando, mano Tá fomegando Atala? Oi? Atala? Não, não Ele é? Escape de 30 conto Hã? Escape de 30 conto Seu? 32,50 É Pagar mil conto No escape Pra quê? Eu tinha uma carenada É Blue Racing Com uma atala Ah, top Tem um barulho Cheguei lá, falou, moleque E aí, tio Firmeza, moleque? Aê, moleque Beleza, mano Eita, porra Eita, porra Estamos juntos, japonês Beleza, tio E aí, viado Pagar mil conto Espera aí, espera aí Deixa eu bater o balão aqui, espera aí Ô, minha placa já foi pro balão, já Tá erguida Pera aí, pera aí Vamos lá, volta lá Deixa eu... Vamos ir voltar Quem me permitiu? Quem ouviu a verdade, caralho? Nossa, céu Mano, tem fluxo até no final da rua, tio Acabou a bateria? Será? Vamos voltar? Vamos voltar Vamos voltar, não é? Para do outro lado, lá Olha tudo os vídeos Tô filmando seu rosto, caralho Já desvirginaram o rosto dele no YouTube Eita, porra Quase que eu caí na pedrinha solta aqui, tio Fizei o bagulho, escorregou Eita, porra Eita, porra Eita Eita, porra Eita, porra Vamos, o bairro Aps, o bairro Aps, o bairro Se for Com a barulha Eita, porra Eita, porra Eita, porra Transcrição e Legendas por Quintena Coelho